Nem aquele descrito pela visão romântica de José de Alencar de cabelo escorrido, nu, amazônico, com arco e flecha nas mãos, nem os nativos vistos por Pedro Álvares Cabral há 520 anos quando chegou em nosso território. Mesmo após cinco séculos, a imagem que se consolidou no imaginário brasileiro é aquela preconceituosa associada à falta. Falta de roupas, falta de instrumentos tecnológicos, falta de civilização, inclusive até mesmo falta de cultura. Sendo que isso só deixa patente a total falta de informações a respeito de, além de não saber o que é cultura ou civilidade, como atualmente estão inseridos os povos indígenas no que chamamos de nossa sociedade. Inúmeros indígenas já saíram de suas aldeias, entraram em universidades e contribuem com muita competência em diversas pesquisas de cunho científico nas mais variadas áreas. De tal modo que se integram à nova geração de mestres e doutores acadêmicos do país. Como no campo da linguística, por exemplo, onde assumiram protagonismo com contribuições importantes de pesquisadores indígenas, como Oran Anderson Suruí, do povo Paité Suruí de Rondônia, no projeto de elaboração do primeiro dicionário do Suruí Paité, em versão bilingue Suruí Paité português, português Suruí Paité. Mas vale ressaltar a dificuldade em implantar a educação indígena no Brasil, até mesmo por causa da sua diversidade, já que indígenas são divididos em mais de 300 etnias, falando não menos que 270 línguas, mostrando, com uma pesquisa divulgada em 2016, que o Brasil é um dos países com maior diversidade sociocultural do planeta. Mas apesar dessa riqueza de diversidade, 12 anos após a promulgação da Lei nº 11.645, que determina a inclusão nos currículos escolares e a educação básica, pública e privada do ensino da história e culturas afro-brasileiras e indígenas, houve um tímido avanço nas discussões e sala de aula concernente a isso, conforme disse o pesquisador da UFPE, Edson Souza. Se estamos falando de formação da sociedade brasileira e de identidade nacional, então é preciso entender que essa visão deve ser baseada nas sociodiversidades. Entender que mesmo entre os indígenas essa diversidade se mantém. Por isso, não existe um índio genérico ou padrão que possa ser representado. E engana-se quem pensa que o descaso ou desrespeito vem somente de quem não possui certa formação. Na verdade, há inúmeros casos em que até mesmo quem deveria estar à par de todos os trâmites e assegurar os direitos a essas populações simplesmente abstenem-se disso. Exatamente. Como num caso ocorrido em 2010, em um júri de três acusados de assassinar a Pauladas, o cacique Marcos Verão, de 72 anos, um dos maiores líderes do povo Guarani, com um quarto foragido, inclusive. Mas isso não vem aqui ao caso. O foco é o porquê desse julgamento ter sido cancelado. Sim, uma vez que foi uma notícia que provocou, à época, interesse sobretudo entre os sociolinguistas, e não só o meio judicial, já que misturava direitos constitucionais, preconceito, respeito a tradições e o direito de comunicar-se, na verdade, se defender em sua própria língua. Na situação em questão, a juíza responsável não permitiu que os índios prestassem depoimento em Guarani, seu idioma de origem, o que forçou o Procurador da República a abandonar o julgamento para garantir aos índios o direito de serem ouvidos na própria língua. Foi algo tão sério, gerado pela tensão com os não-índios e o forte preconceito contra os índios na região, que o Ministério Público Federal chegou a transferir o julgamento para São Paulo, e garantiram que os índios seriam compreendidos ao longo do julgamento, já que aceitaram a indicação da FUNAI de um intérprete. Tonico Benites foi o indicado. Além de índio Guarani, fazia doutorado em antropologia na UFRJ. E mais do que uma mera tradução, o trabalho dele, naquele momento, era o elo entre culturas distintas e em choque. E como ele mesmo disse, eles já estavam em desvantagem no ambiente judicial. A obrigação de falar em português seria uma derrota ainda maior. O interessante nisso tudo é que, segundo o próprio MPF, a Constituição Brasileira e Tratados Internacionais garantem às etnias minoritárias de um país o direito de usar seu idioma nativo. Até estrangeiros presos em aeroportos têm o direito de se defender em sua língua materna. Como o professor José Ribamar Bessa Freire lembrou, mesmo pessoas com boa formação em português pela linguagem usada nos tribunais que é hermética, têm dificuldade em compreender. Freire fez parte do grupo de trabalho de sociolinguística Dan Paul e foi consultor do MEC para a educação indígena. Em relação ao caso, disse ele, Aceitar que ele se comunique em sua língua materna é uma forma de fugir de um julgamento preconceituoso, pois reduz a impotência do índio perante a justiça e lhe dá confiança. Isso é fundamental para quem está em busca da verdade real.